Música Começa agora Observatório LD, visões e análises que fogem do óbvio. Uma parceria da TV Fundação Perseu Abramo e da Web Rádio Linha Direta. Apresentação Márcio Gostmann. Olá você, muito bem-vindo ao nosso Observatório LD. Estamos na nossa terceira edição e hoje com temas muito quentes, instigantes e também com uma participação especial. Mas passo para a Rosária que faz as apresentações. O nosso Observatório LD hoje temos dois convidados mais que especiais, que são a nossa prefeita de Cubatão, Márcia Rosa. E o nosso companheiro, representante e líder do movimento dos sem-tetos, de Mar Mauro, que está aqui conosco. Bom dia, sejam bem-vindos vocês aqui conosco no nosso Observatório LD ao vivo, que é uma produção da Fundação Perseu Abramo, em parceria com o diretor estadual do Partido dos Trabalhadores, Web Rádio Linha Direta. E vamos de imediato aos nossos temas do dia de hoje. Estamos diante de uma questão nova na política, o pedido de impeachment da presidenta Dilma. Também estamos acompanhando a evolução do tema quente da educação aqui no Estado de São Paulo, o lançamento do decreto que busca reorganizar o ensino, segundo a proposta do governador Alckmin, mas também a reação de parte dos estudantes, de professores, da comunidade. A própria bancada do PT pede o afastamento do secretário de Educação em São Paulo. Temos o tema da economia, divulgado essa semana os indicadores do comportamento do produto interno bruto referente ao terceiro trimestre deste ano. Ontem, essa semana ainda, uma batalha no Congresso Nacional, aprovação da nova meta fiscal para o ano 2015 do governo federal. Estamos acompanhando também nessa semana a conferência do clima em Paris, outro tema muito importante. A presidenta Dilma teve participação, um protagonismo importante da sua equipe. E, ao mesmo tempo, estamos também acompanhando a grande Conferência Nacional de Saúde, que une cerca de 7 mil representantes da saúde, discutindo as possibilidades do enfrentamento dos problemas que dizem respeito à saúde no Brasil e à superação e reforço do Sistema Único de Saúde. Bem, esses são os temas, mas vamos de imediato ao tema que abre a sessão de hoje, que é o comportamento da economia nacional. Nós tivemos informação de uma queda pelo terceiro trimestre deste ano. Nós estamos com sinais de redução do nível de atividade. Isso já vem acompanhado de outras consequências, como a própria evolução do desemprego, a queda salarial. Isso já era relativamente esperado, mas é importante, vamos aqui, constatar a avaliação da nossa prefeita, Márcia Rosa, como é que ela está vendo a partir da prefeitura de Cubatão, uma grande cidade de São Paulo e uma cidade industrial, como se enfrenta, como se convive com este quadro? Bom dia, Boschmann, bom dia ao nosso companheiro aqui, Gilmar, que acabou de chegar, a todos os ouvintes. Eu administro uma cidade que é uma cidade industrial. E não é uma cidade industrial qualquer, é uma cidade que abriga uma indústria de base. Uma indústria de base é uma indústria que produz o que outras indústrias utilizam. Então, à medida que uma indústria de base reduz a sua produção, significa que há uma redução em cadeia de todo o setor produtivo do país. Então, os níveis de desemprego, de queda de receita, são extremamente significativos e que comprometem toda a cidade. Eu venho ao longo destes anos alertando a respeito da questão da indústria de base para que houvesse uma atenção diferenciada com relação à indústria de base. No Brasil, dos mais de 5.500 municípios brasileiros, menos do que 0,2% dos municípios abrigam uma indústria de base. E no caso específico de Cubatão, ela foi a cidade escolhida quando nós vivíamos o período da Segunda Guerra Mundial e o Brasil precisava que a sua economia interna crescesse, porque ele tinha dificuldade, o Atlântico, naquele período de guerra. Então, o Brasil escolheu uma cidade para investir nesse setor de indústria de base. Então, em Cubatão foi construída a primeira refinaria da Petrobras, está lá, e foi construída a primeira siderúrgica do Brasil. E é a única cidade do país que tem, concomitantemente, uma siderúrgica e uma refinaria. E as demais indústrias que foram chegando, foram chegando e se instalando no Paulo Petroquímico em função da refinaria e em função da siderúrgica Usiminas. Enfim, a cidade construiu a primeira usina geradora de energia, a Henry Borden, ela foi construída dentro da cidade de Cubatão, utilizando a água da represa Billings. Ela ainda funciona, quando há necessidade, ela funciona e produz energia. Então, é uma cidade com características especiais e que, neste momento, vive uma crise extremamente absurda. Um exemplo disso é o que nós vamos discutir daqui a pouco, talvez mais detalhadamente, é o fechamento da siderúrgica, que foi privatizada. E o processo de privatização do período da década de 90, nós estamos sentindo, o povo está sentindo, a população está sentindo as sequelas da privatização, da forma com que as privatizações foram feitas, muito especialmente da Cozipa e da Vale do Rio Doce. Muito bem. Temos aí a primeira abordagem em relação ao comportamento da atividade econômica e como ela rebate de forma diferenciada nas cidades brasileiras. Certamente, a recessão é muito mais forte no setor industrial e são poucas as cidades brasileiras que têm ainda uma ênfase industrial, porque há uma transição das cidades que anteriormente eram indústrias para serviços, como é o caso da cidade de São Paulo, que hoje é uma cidade praticamente de serviços. Mas também temos o outro lado, que seriam as cidades agrárias, vamos dizer assim, as cidades em que estão fortemente relacionadas à agricultura, à agricultura familiar, à agricultura de exportação. Nesse sentido, eu gostaria de ouvir aqui o Gilmar Mar, a quem agradeço a participação, como é que ele está vendo a recessão, rebatendo neste mundo que é um mundo rural, um mundo agrário. Bom dia, Márcio, bom dia, prefeita, Rosário. Rosário, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. Olha, a crise afeta a agricultura, embora o setor agrícola tenha cumprido um papel desde muito tempo com a exportação de commodities, o crescimento do preço das commodities no mercado internacional, equilibrando, de alguma forma, o balanço de pagamento brasileiro. Evidentemente que esse programa foi favorecido pelo cenário internacional, principalmente durante o governo Lula, e, evidentemente, uma crise que afeta vários países, inclusive a China, rebate também na agricultura brasileira. As consequências desse modelo aplicado, evidentemente, todos conhecem, a não realização da reforma agrária no nosso país e um processo de produção completamente financiarizado e dependente da indústria de agroquímicos com uma intensa utilização de venenos no nosso país. De alguma forma, a valorização do dólar diminui o impacto para esse setor, mas nós vemos setores em crise, o etanol, da laranja, da própria celulose e assim por diante. No cenário Lula, houve um processo de praticamente pleno emprego que levou muitos sem-terras a ter uma oportunidade de trabalho, principalmente na construção civil e em outros setores da economia. O que nós visualizamos nesse momento é que, com a crise econômica, o desemprego já começa a afetar, em grande medida, esse setor, o setor da construção civil e são praticamente os sem-terras ou muito próximos que vão ser afetados primeiramente. Então, há uma perspectiva de retomada da luta pela terra e reforma agrária. Não que essas pessoas tenham abandonado o sonho da reforma agrária, mas como se criou as condições de emprego, etc., evidentemente que movimentou um monte de trabalhadores nessas áreas. Hoje, sem essa perspectiva, a volta para os acampamentos é uma tendência que irá ocorrer muito fortemente no próximo período. Nós achamos que, inclusive, o número de ocupações de terra nesse país tende a aumentar significativamente no próximo ano, em função da crise que o país enfrenta e que, no nosso modo de ver, vai se agravar ainda no próximo período. O nosso Observatório LIDES tem hoje dois convidados especiais, que é o Gilmar Mauro, que acabou de falar aqui conosco, e como fez os seus comentários, e a nossa prefeita, Márcia Rosa de Cubatão. Participem do Observatório LIDES com perguntas ao Poshman, hashtag pergunta ao Poshman, que nas nossas redes sociais. Muito bem. Tivemos aqui agora, então, duas visões a respeito do impacto da crise, uma mais associada ao problema das cidades, especialmente cidades industriais, e o outro é o risão a partir do campo, o problema da terra no Brasil. Prefeita Márcia, queria fazer mais uma colocação? Eu queria aqui dizer para o companheiro Gilmar Mauro, primeiro, parabenizar a luta de vocês, a grande luta, a resistência, de usar a terra, o solo, a mão, sabe, para produzir nesse país, e a gente sabe o quanto aumentou a produção. E, ouvindo você aqui, olha só como as questões se colidem, em um determinado momento. A indústria do aço pede para aumentar a alíquota de importação da China, em patamares estratosféricos. Se aumentar a alíquota da China em um valor muito alto, a China também vai boicotar o consumo, a compra dos nossos commodities, como você mesmo falou. Portanto, tem que ter um equilíbrio. Não dá para fechar as porteiras, fechar o Brasil para o aço da China, que é um aço que domina 90% do mercado mundial, porque, se for feito dessa forma, nós estaremos impactando muito diretamente, de uma forma muito agressiva, todo o setor produtivo de commodities, como você falou. Então, tem uma relação muito direta, aqui, observando, entre uma indústria de base, que precisa reduzir o preço da alíquota do aço, e que também aumentou a produção de exportação. Por exemplo, no caso da siderúrgica, ela também aumentou 38,4% de exportação. Mas eles não se dão por satisfeitos com o aumento da exportação. Eles precisam do mercado interno. E se essas alíquotas forem uma grande barreira, ela desequilibra também o setor de commodities, que é esse setor que você acaba de mencionar. Esse é um dos elementos que diferenciam a composição do produto interno bruto, observada nesse terceiro trimestre de 2015, que, de fato, os resultados foram de queda no consumo das famílias, por exemplo, uma redução dos investimentos, mas, ao mesmo tempo, nós tivemos uma melhora do ambiente externo. Nós, possivelmente, teremos esse ano um saldo comercial, as exportações são maiores que as importações. No entanto, essas importações não são maiores do que o ano passado, é que houve uma queda nas exportações, e as importações, as compras externas, caíram mais rapidamente. E se prevê, já para o ano que vem, um saldo comercial ao redor de 35 bilhões de dólares, o que é um resultado bastante exitoso, e reduz a dependência brasileira de recursos externos. Mas, obviamente, nós não somos uma economia que dependa fundamentalmente das exportações. É um componente importante na atividade econômica, mas não responde, porque o mercado interno aqui é o centro das nossas atividades. Então, nesse sentido, a expectativa para o ano 2016, eu queria que vocês tivessem um comentário muito rápido, como é que vocês estão vendo o ano 2016 em relação à questão econômica? Prefeita, como é que você vê a partir da cidade? O ano que vem, o ano eleitoral, inclusive? Posso, mas deixou eu respirar para responder. O ano de 2016, no município de Cubatão, se consolidado esse processo de paralisação da siderúrgica, nós não teremos cidades, porque a siderúrgica, na verdade, é o centro da economia da cidade. Cubatão não é que nem Mariana, que diante daquela tragédia, mas basicamente depende de uma indústria. Cubatão tem mais indústria, mas o centro é realmente... É, mas assim, o que aconteceu em Mariana, tem coisas acontecendo em Cubatão, porque a Vale do Rio Doce, que está em Mariana, é a mesma Vale do Rio Doce, que está em Cubatão, e que utiliza a mesma tecnologia, que eles utilizam para fazer dragagens, e aprofundamento de calados no porto, e que conseguiram muito rapidamente, porque assim, o governo federal tem tentado aumentar o calado, aprofundar o calado do Porto de Santos, para 15 metros de profundidade, e tem dificuldade em conseguir essa autorização. E muito rapidamente, a Vale do Rio Doce, que lá é representada pela VLI, conseguiu autorização para aumentar o calado de 8,9 metros para 12, de uma forma muito rápida. E ainda utilizou dinheiro do BNDES. Então, queria aproveitar esse espaço rico aqui de debate, para dizer, a gente está tratando lá na cidade de Cubatão, de demissões, no primeiro momento, só da Uzi Minas, em aproximadamente 12 mil trabalhadores. E numa cadeia produtiva, que você perde a dimensão disso, mas que chega em 30, 40 mil demissões em toda a região, comprometendo todo o setor de metalurgia, o setor da construção civil, e inclusive o Porto de Santos, porque eles começam a operar com navio de médio e grande porte, no município de Cubatão. O fechamento da siderúrgica faz, por exemplo, fechar a Ingebase, que é uma empresa que produz torres eólicas, e que está do lado, ela se instalou exatamente ali do lado, para utilizar o aço da Uzi Minas, para construir as torres eólicas. Ela fecha. Nós temos duas grandes cimenteiras, a Intersement e a Votorantim, que utilizam os subprodutos, os resíduos do aço, e em média 30 mil, 40 mil por dia de resíduos. As duas cimenteiras, ali, elas também não têm sustentabilidade, elas fecharão. O fechamento, a paralisação, a suspensão das atividades da Uzi Minas, significa a paralisação da cidade de Cubatão, com impactos em toda a região da Baixada Santista. Então, o ano de 2016, eu estou tentando enxergar, sem considerar essa real possibilidade do fechamento da siderúrgica, porque não teremos mais cidade. A arrecadação, ela é quase que exclusiva da indústria, porque Cubatão está perto do Shopping de Santos, que tem praia, perto de Praia Grande, que tem praia, perto do Guarujá, que tem praia. O nosso comércio é quase que um comércio de interior. Portanto, você não tem comércio, você não tem arrecadação de IPTU, de IPVA. A nossa arrecadação, ela é muito centrada no ICMS. Quando eu assumi o governo, eu trabalhei muito para diversificar as fontes tributárias do município. Criamos o cartão do servidor cidadão, que foi uma política premiada, inclusive, pelo SEBRAE, para fomentar a economia local. E naquele momento, nós conseguimos trazer lojas de nome para a cidade, que até então não havia acontecido. Agora, com o fechamento desta empresa, essas lojas fecham, e a cidade não tem sustentabilidade para manter o hospital. O padrão, o nível das escolas públicas, que toda vez que tem as provinhas Brasil, e todas as avaliações da política educacional na região, Cubatão é sempre o primeiro lugar em português e matemática. ele é uma cidade reconhecida como padrão de educação de alta qualidade. Então, todas essas políticas serão comprometidas no ano de 2016, se alguma providência não for tomada em relação ao fechamento da empresa. Esse é o quadro, nós precisamos estar atentos a isso. Extremamente complicado. E é um quadro que vem, infelizmente, aqui no estado de São Paulo, perdendo dimensão, especialmente no setor industrial. As cidades industriais sofrem muito, pois o estado não tem também uma posição, uma orientação. Não, o estado de São Paulo, o Poshman, ele cobra 25% do ICMS na produção. É um quarto da produção. Nós temos estados que cobram 13%, 18%. Então, é preciso rediscutir também o que o estado de São Paulo cobra do setor produtivo neste momento de crise. É preciso repensar a questão tributária no governo paulista. A prefeita Márcia não está dizendo, isso não é um problema apenas de Cubatão, é da região, é do estado de São Paulo. Muito bem, nós vamos ao nosso intervalo e já voltamos com o nosso companheiro Gilmar Mauro fazendo uma avaliação aí para o próximo ano, 2016. O que nos espera? Nos aguarde. Logo mais, então, aqui com o nosso Observatório LD. Voltamos a apresentar Observatório LD. Para você, estamos dando continuidade agora no nosso segundo bloco, no Observatório LD. Terminamos o primeiro analisando a economia e agora as perspectivas de 2016. Nós temos nesse bloco ainda os temas da educação, da saúde e no meio ambiente. Antes de entrarmos nesses três temas, vamos ouvir aqui o Gilmar Mauro, que ficou de dar uma apreciação. Como é que ele está vendo as perspectivas para o ano de 2016, a partir da situação econômica brasileira? Olha, nenhum país do mundo cresceu após ajustes. As medidas que estão sendo aplicadas pelo governo Dilma, na verdade, têm um cunho neoliberal. E, evidentemente, nós somos contrários e lutaremos contra esse tipo de política econômica. A tendência de 2016 é continuarmos em recessão econômica, ou seja, à medida que há cortes dos investimentos públicos na economia, há uma contração muito grande da economia interna, evidentemente que isso vai se refletir em maior desemprego, menor nível de consumo e, portanto, melhor industrialização e uma cadeia que vai comprometendo toda a economia. Na verdade, todo o programa desenvolvido pelo governo Lula, que teve, evidentemente, o elemento commodities como um fator importante, mas teve dois outros ingredientes fundamentais, que foram os investimentos públicos e o financiamento público e abertura ao mercado de massas no Brasil, que criaram as condições objetivas para o crescimento econômico, consumo e pleno emprego. Esse processo gerado no governo Lula está sendo desconstruído, literalmente, no nosso país. Então, a tendência de 2016 é de crise econômica, desemprego talvez atingindo 10%, 12% ou mais, e isso significa um por família desempregado no nosso país. E, evidentemente, uma tensão política aumentando, e a tensão social também. Nós não vamos permitir golpes, evidentemente, mas nós temos que lutar para mudar essa política econômica, porque isso leva o Brasil para trás e por um longo período, se nós não alterarmos urgentemente. Muito bem, voltaremos a essa temática do quadro econômico e os seus entrelaçamentos com a política. Estamos nos defrontando com o terceiro turno das eleições, não é isso? Função da abertura do processo do impeachment, que era um dos grandes objetivos da oposição. Mas vamos fazer aqui um comentário, olhando um pouquinho a questão da conjuntura da semana, que foi relacionada ao tema ainda da educação, da saúde e do meio ambiente. Eu queria logo dar a oportunidade para a prefeita Márcia Rosa, que é professora de química, não é isso? Isso, ensino médio. Eu fiz o ensino médio há 30 anos, uma experiência e tanto na escola pública. E eu gostaria então que ela desse a sua avaliação a respeito desse movimento fantástico que vem dos alunos do ensino médio, da comunidade, reagindo a uma proposição que cada vez me parece mais firme de parte do governador, de apresentar a palavra que ele usa de reorganização do sistema educacional do Estado de São Paulo. É isso mesmo, prefeito? Reorganização? Como está vendo essas medidas do governo? Bom, desde os anos 80, como educadora na rede pública do Estado de São Paulo, o que a gente vê é uma desorganização total. Nunca houve um planejamento de política educacional. O que o governador chama de planejamento de política educacional é economizar, é demitir professor, aumentar aluno em sala de aula. Márcia, eu já dei aula no Estado, e não por um ano ou dois, por muitos anos, em que você tinha 50 alunos em sala de aula, 52. Quando você passa de 50, você tinha duas cadernetas. E aí você não consegue chamar o aluno nem pelo nome, você vai fazer a chamada por número, uma coisa que eu nunca gostei. Eu acho que você tem que conhecer o aluno pelo nome. Se você fizer a chamada pelo nome, acabou a sua aula de 45, 50 minutos, acabou e você, olha, tchau gente, continua a chamada na próxima aula. Então, ao longo dos anos, o governador, o governo paulista, que é governado pelo mesmo grupo político durante esses 30 anos, do qual eu sou servidora, ao longo desses 30 anos, fechamento de sala de aula sempre foi uma política. Fechamento de sala de aula sem nenhum critério, sem nenhuma avaliação de onde o aluno mora, de onde mora o professor, é como você reorganiza a rede para que você tenha qualidade de ensino. Imagina 50 alunos em sala de aula, você podia formar duas salas de aula. Então, isso significa meramente uma política econômica num setor extremamente prioritário, em que é dito por todos os políticos, por todos os governantes, que educação é prioridade. Agora, é prioridade em cima do palanque. Saiu do palanque, ganhou as eleições, ele simplesmente esqueceu as suas promessas e a política dele é meramente isso, como eu te coloquei. É muito claro, é só fazer as contas e a gente percebe que é uma política de economicidade. Por exemplo, em Cubatão, eu não tenho nenhuma sala de aula, nenhuma sala de aula que tenha, por exemplo, no ciclo 1, mais do que 25 alunos. Eu não tenho no ciclo 2, nenhuma sala de aula que tenha mais do que 35 alunos. E no início do meu governo, que era o governo Lula, como disse o colega aqui, o Gilmar, a economia estava, o consumo estava crescente, a economia cresceu e nós pudemos fazer investimentos na educação, só para você ter uma ideia, eu dei aula há 30 anos em escolas do estado, eu me sentia num presídio, o muro é lá para o teto e aí você vê o aluno pulando o muro para sair ou pulando o muro para entrar. Eu falei, tem alguma coisa errada, como é que alguém pula o muro para entrar? Primeiro porque o diretor não deixa entrar 5 minutos atrasado, aquele aluno que veio lá da periferia, andando a pé, ah não, não pode entrar, chegou atrasado na primeira aula, não entra. E eu sempre fui contrária a isso, a aula é por aula, então se ele perdeu a primeira, ele pode entrar na segunda. E uma das coisas que nós fizemos lá na cidade de Cubatão, nós quebramos todos os muros, não tem muro a escola, elas são gradis, coloquei ar-condicionado em todas as escolas, coloquei elevador nas escolas, as escolas têm elevador para que nenhum aluno que tenha necessidades especiais se arrastem pelas escadarias, ou como eu muitas vezes vi, tira a sala de aula de cima, coloca para baixo, os colegas ficam chateados com ele, porque é a única sala de baixo. Não, em Cubatão tem escolas que não são presídios. O aluno olha para fora, ele está inserido dentro da comunidade, e a comunidade olha para o lado de dentro. Eu lembro que eles diziam que eu ia aumentar a violência, que ia aumentar o uso de drogas, que as pessoas iam trocar droga ali no gradil, e nada disso aconteceu, muito pelo contrário, nós reduzimos significativamente a evasão escolar, melhoramos a qualidade de ensino. E, no entanto, com toda essa dificuldade financeira, ainda tivemos que assumir escolas e assumir os alunos da rede municipal, porque tem protesto todo dia. A mãe não quer o aluno na rede do Estado, porque a escola está destruída, a merenda é feita de outra forma, o prédio está sucateado, e, então, assim, a diferença entre o investimento que nós demos à política educacional faz com que os pais exijam que nós passemos a absorver esses alunos. E foi muito cômodo ao longo destes anos. De 98 para cá, quando foi criado o Fundeb, Cubatão tinha 20 mil alunos no ensino fundamental, 10 mil no Estado e 10 mil na rede municipal. Hoje, praticamente 90% desses alunos estão na rede municipal, o que aumenta o custeio, aumenta os gastos no município, sem nenhum benefício, sem nenhum tipo de benefício, com o claro, o evidenciamento claro da destruição da política educacional, muito especialmente no ensino médio. E aí, só para concluir, acompanhando, quando eu comecei a acompanhar aqueles jovens, porque eu sempre achei que escola não é parede, não é estar dentro de quatro paredes. Quando a gente começa a ver o aluno dentro da escola, dizendo, essa escola, eu quero estudar nessa escola, eu quero discutir a política educacional, realmente, para mim, que tenho tantos anos de luta, muito especialmente na área da educação, é uma intensa luz de esperança, sabe aquela intensa luz de esperança, que faz pulsar teu coração de alegria, de felicidade, assim, ainda há uma forma de mudar isso. Então, para nós, militantes, ou para mim, muito especialmente, como militante, como educadora, eu estou torcendo muito, porque eu acho que eles não estão sem aula, eles estão tendo aula, aula de cidadania, eles estão lendo Constituição, eles estão lendo LDB, eles estão se apropriando de conhecimento dentro da escola, se organizando e se reorganizando. Eu espero que o governador tenha a sensibilidade de ouvir os estudantes, de ouvir a comunidade e de buscar um caminho que seja esse caminho mais saudável e que admita que a política de educação do ensino médio, ela é fragmentada, desconectada do ensino fundamental e desconectada do ensino superior. É preciso repensar, e os alunos estão apontando isso, os estudantes do Estado de São Paulo estão apontando isso com muita clareza, com muita objetividade. Muito bem, Prefeita Márcia. Mais um depoimento de como é possível ter um modelo de educação democrático, transparente, com diálogo, uma prefeitura administrada pelo PT, que é muito diferente do modelo educacional que temos coordenado pelo governo Alckmin. E, de imediato, Gilmar, como é que você sei que é alguém especializado, envolvido no movimento social, essa expansão rápida do movimento estudantil, que é uma novidade, muito interessante, rapidamente tomou conta, explodiu, assumindo várias escolas e também agora unidades de ensino, e, ao mesmo tempo, uma resposta da equipe do governador, declarando guerra, reagindo, reprimindo. É mais uma marca do governo do PSDB? Na verdade, só historicizar muito brevemente a criação do movimento Grito pela Educação, foi uma iniciativa, uma conversa que a gente teve com a Bebel há um tempo atrás, o lançamento do memorial... Bebel, presidente da PESP, é isso? É, presidente da PESP. O lançamento do memorial à democracia, lá em São Bernardo do Campo. Avaliando a greve anterior dos professores, e, na ocasião, conversava e dizia para a Bebel que, daqui para frente, qualquer greve de professores deveria ser discutida conosco, com o movimento social, com o movimento sem terra, sem teto, com o movimento sindical. Por quê? Porque uma greve de professores não afeta a economia, enfim, e por isso é difícil que tenha êxito e vitória. E comentava, olha, uma greve onde metalúrgicos parem uma hora por dia, bancários parem uma hora por dia, sem terra, sem teto, fechem estradas, aí vai ser diferente a conversa. E foi dessa prosa que surgiu a ideia do Grito pela Educação. É um movimento amplo que envolve a PESP, mas envolve vários movimentos sociais de luto pela moradia, pela terra, movimento estudantil, que, evidentemente, é gravada pela situação apresentada pelo governo Alckmin, e se transformou num processo de luta e mobilizações. Hoje, eu acho que o trato estive, inclusive, junto com a Bebel e com o movimento estudantil, numa reunião com o secretário de Educação. Por sinal, a reunião não foi ruim, foi boa, inclusive abriu-se a possibilidade de um diálogo, e não é que esses movimentos não queiram dialogar, os movimentos querem dialogar e querem tempo para discutir o tema da educação. no Estado de São Paulo, agora de parte do governo do Estado, está havendo uma intransigência, e mais que isso, um processo de repressão, o que, aliás, não é nenhuma novidade, né, Márcio? Sim. Na história do Brasil, processos de produção de consensos com processos coercitivos, são uma evidência histórica e um marco histórico. Aliás, toda a educação também, se nós pegarmos a história do Brasil, 500 anos de latifúndio, 400 anos de escravidão, você vai ver que em 1942 o Brasil tinha 900 escolas no Brasil, com o Gustavo Capanema, e o secretário de Educação Carlos Drummond de Andrade, que tinha como assessor Oscar Niemeyer, que faz o primeiro plano nacional para a expansão da educação. Ou seja, em quantos países colonizados por Espanha tiveram universidades ainda no século XVI, praticamente, no Brasil nós temos universidade há um século, ou seja, a elite brasileira... E acesso a menos de uma década. A elite brasileira nunca se preocupou com a educação. Então, o que eu estou querendo fazer o nexo, diz que nem reforma agrária, então você tem periferias, por outro lado, imensas construções de presídios, um desrespeito com a educação, embora tenhamos evoluído bastante, principalmente no governo Lula, mas ainda falta muito. A universidade é um funil para poucos. E eu acho, ontem eu falei no ato exatamente isso, abriu um tempo de debate da educação para além da categoria dos professores. A educação é um tema de toda a sociedade. Tem que envolver os estudantes, tem que envolver os pais, porque interessa ao presente e ao futuro desse nosso país. E isso é que está abrindo esse tempo de lutas nesse momento. Você está acompanhando, então, o Observasório LD. Tratamos aqui do tema da educação, especialmente na questão de São Paulo, mas, ao mesmo tempo, vamos aqui só chamar atenção para o grande movimento da saúde que está se dando em Brasília, na Conferência Nacional de Saúde, mais de 7 mil profissionais, militantes dessa temática e se unem em torno da defesa da saúde pública contra a privatização. Em Paris, representantes de diversos países do mundo, quase 200 países, se encontram na perspectiva de construir um projeto que seja econômica e politicamente sustentável em termos ambientais. Uma tarefa muito difícil, mas estamos acompanhando. Vamos agora, então, ao nosso intervalo. Nós estamos aqui no Observatório LD. Esse é o nosso terceiro programa de uma parceria da Fundação Perseu Abramo com a web rádio Linha Direta do Partido dos Trabalhadores. Hoje temos como convidados a nossa prefeita Márcia Rosa e o Gilmar Mauro do Sem Terra, líder dos movimentos do Sem Terra, que está aqui conosco nesse debate aqui do observatório LD. Voltamos a apresentar Observatório LD. Olá a vocês, estamos no terceiro bloco do Observatório LD. Estamos hoje, agora, com esse tema mais da política, a CPI do BNDES, o impeachment aberto, processo aberto ontem pelo presidente da Câmara. É um tema muito quente hoje, todo mundo está discutindo essa questão. Nós já vamos a ele, mas antes a Rosário tem participações. É isso mesmo, professor Postman. Nós temos aqui no Observatório LD participação de três ouvintes, internautas, que estão nos acompanhando aqui. O Flávio de Minas Gerais, questiona a opinião aqui dos nossos participantes sobre a queda do PIB. Temos também o Antônio, de Itapevi, aqui de São Paulo, que pergunta se é verdade que o ajuste fiscal pode impactar em programas sociais como o Bolsa Família. E, por último, nós temos, neste momento, a Amanda, que é daqui de São Paulo, que pede para os nossos convidados falarem sobre o tema que está colocado aqui nesse nosso terceiro bloco, sobre a tentativa de golpe. Muito bem, são os nossos participantes. Muito obrigado pela acolhida. Fiquem sempre à vontade para fazer sugestões de tema e questionamentos, como esse que Flávio, Antônio e Amanda nos fizeram. Bem, sobre esse aspecto novo aí, já era esperado, de certa forma, a possibilidade da abertura de um processo de impeachment. Aliás, a oposição que foi derrotada nas eleições de 2014, jamais aceitou o resultado eleitoral, praticamente manteve a campanha aberta, buscando um terceiro turno. Isso se deu de imediato no questionamento que foi feito ao resultado eleitoral. Entraram com questionamento no Tribunal Superior Eleitoral, mas foram derrotados, tiveram que aceitar o resultado, inclusive, sem registro algum de falha na somatória dos votos. Mas, mesmo assim, nós tivemos, no início deste ano, com mobilizações de parte da oposição, questionando o mandato legítimo da presidenta Dilma. Uma série de pedidos de impeachment foram apresentados e o presidente da Câmara, deputado Cunha, negou vários deles e, ontem, terminou escolhendo uma solicitação de impeachment, cujo questionamento é a respeito de um ato tomado pela presidenta Dilma de ampliação de recursos no ano 2015, e, segundo esse questionamento, seria uma ilegalidade da presidenta. Obviamente, nós sabemos que esse é o motivo técnico, mas, no fundo, nos parece muito mais uma reação do presidente Cunha, em função da decisão do Partido dos Trabalhadores, a partir da sua bancada federal, de não aceitar o apoio ao próprio Cunha na comissão que se instalou, que se instalou em torno da possibilidade, inclusive, de expulsão do Cunha do Parlamento. Então, como é que vocês estão vendo esse procedimento? É um bom momento para, de certa maneira, extirpar essa questão que vai se processando desde o ano passado, da não aceitação do mandato da presidenta Dilma? Temos agora um terceiro turno, de fato? Como você vê isso, Gilmar? Olha, o Cunha não tem moral, nem ética, para receber qualquer processo de impedimento em relação ao presidente da República. E, no fundo, está fazendo isso como uma forma de conturbar o jogo político para tentar ganhar tempo para resolver o seu próprio processo, que é muito mais grave, porque se trata de desvio de dinheiro e de conta no exterior, etc. Por outro lado, o tema das pedaladas, ditas pedaladas, já é reconhecidamente utilizado por vários governos, desde Fernando Henrique Cardoso. O próprio Bicudo, que defende um pouco essa tese, dizia, bom, mas junto com esse impeachment, teria que caçar mais uns 100 deputados ou mais aí também. Então, na verdade, essa situação comprova uma situação de... nós temos um Congresso Nacional eleito pelas empresas, bancada da bola, da bala, da bíblia e do boi, que mandam efetivamente, né? E que só reflete uma necessidade premente de uma reforma política desse nosso país, né? A democracia, o Congresso Nacional, sequestrada pelas grandes empresas. Eu acho que essa é a nossa tarefa do momento, é estimular um debate político para se fazer, de fato, uma reforma política nesse nosso país. Agora, evidentemente que nós, como movimento social, vamos fazer uma reunião nos próximos dias com todos os movimentos, eu acho que agora temos que criar uma postura unificada, única, para fazer a luta. Já disse há muito tempo atrás, nesse nosso país não haverá golpes sem resistência de massas. Nós podemos ter tido e temos um monte de problemas, mas nós não formamos covardes. Agora, e não vamos permitir golpe nesse nosso país. Agora, evidentemente que a defesa da nossa fraca, frágil democracia, que precisa ser muito melhor qualificada, não significa uma defesa burra das políticas econômicas que vem sendo aplicada, inclusive pelo governo federal. Eu acho que é um bom momento, inclusive o depoimento da Dilma ontem foi muito interessante, acho que foi uma resposta muito efetiva diante dessa conjuntura. Minha opinião é que é um bom momento, que tem havendo já à tona esse assunto, que se discuta, e sabe até para limpar a situação para o próximo ano e aproveitar, eu diria, como movimento social, eu acho que o próprio PT deveria fazer isso, fazer um bom debate político sobre a cerca das reformas que nós precisamos fazer nesse nosso país, inclusive o momento de autocrítica daquilo que se deixou de fazer, o tema meios de comunicação, o tema judiciário, o tema reforma política, a reforma agrária, a reforma urbana, para efetivamente corrigir os erros que foram cometidos. De fato, será surpreendente agora nós avaliarmos como é que a sociedade vai reagindo, a sociedade organizada em função deste ato, eu diria assim, revanchista do deputado Cunha. Acabamos aqui de receber uma nota dos governadores do Nordeste. Os governadores do Nordeste declaram diante da decisão do presidente da Câmara, dos deputados, de abrir processo de impeachment contra a excelentíssima presidenta da República, Dilma Rousseff, os governadores do Nordeste manifestam seu repúdio a essa absurda tentativa de jogar a nação em tumultos derivados de um indesejado retrocesso institucional. E aí vai. Os governadores já se posicionaram, acho que vai ter uma grande mobilização em torno desta chantagem, desta provocação que de certa maneira também compromete a possibilidade de fazer um governo democrático conforme a presidenta Dilma fez no seu primeiro mandato. Mas, Márcio, eu diria que nós vivemos tempos de tempestades e as tempestades são isso, vão afetar, vamos ver as estruturas como estão, as árvores vão perder galhos, se tiver árvore com cupim possivelmente vão ser derrubadas, mas em toda tempestade tem o seu lado positivo, ou seja, reforçar fundamentos, bases, princípios para, inclusive, a superação desse momento político que nós vivemos. Nós já tivemos também em maio de 99, uma votação sobre o impeachment do presidente Fernando Henrique Cardoso, então não é nenhum fato novo nesse sentido, é um procedimento que está previsto na Constituição, agora tem que saber se tem base legal nesse sentido, e eu queria até aproveitar para a nossa prefeita Márcia pudesse comentar não apenas a avaliação deste processo de impeachment aberto ontem, mas também essa tática da oposição de criar constrangimentos ao governo, entre elas CPIs, várias CPIs, como o caso do BNDES, que colocou questões que certamente revaliam, inclusive, a possibilidade de analisar de forma mais amplamente o processo de privatização e a situação da UZ em Minas. Como é que você vê isso, prefeita? Nós temos um grupo de mulheres lá em Cubatão, grupo de mulheres do PT, que a gente discute políticas, e tem um grupo que fala assim, a Márcia é a Dilma de Cubatão, porque assim, todas as instituições estão comprometidas, e eu acho que o poder que está levando a toda essa desordem, a toda essa falta de esperança, de expectativa, das pessoas inclusive estarem lutando, sem saber por quê, eu lembro que naqueles movimentos de 2013, as pessoas carregavam cartazes assim, sou contra a PEC 37, aí você fala, o que é a PEC 37, não sei, aí outro, sou a favor da PEC, não sei, então assim, a força dos veículos de comunicação, muito especialmente a Globo, tem sido extremamente danosa à sociedade brasileira. Como disse aqui o nosso colega Gilmar, assim, qual é o moral que tem o Eduardo Cunha, sendo que na operação Lava Jato, ele é o que captou mais recursos, o que desviou mais recursos da Petrobras, e ele comanda um processo de impeachment, e isso vem se alongando numa forma de chantagem, e eu acho que nós construímos, o PT construiu uma história enfrentando ditaduras, enfrentando governos mais duros, e nós não podemos nos permitir sermos chantageados por uma pessoa desequilibrada, sem condição, como ele. Agora, eu tenho uma preocupação muito grande com isso, com o impeachment da Dilma, talvez Poshman, você tem essa resposta, porque eu fico pensando assim, o impeachment da Dilma, então vamos eleger um novo presidente, vai assumir quem? Presidente da Câmara, não dá, porque ele está ligado a várias operações, presidente do Congresso, também está, Supremo, também está comprometido, como é que fica isso? Quem assume esse país? Essa forçação de barra de terceiro turno, nós já vimos isso, quando o Fernando Henrique Cardoso, na época, não tinha processo de reeleição, e houve compra de vários deputados, para que ele ele tinha uma intenção muito clara de ser candidato à reeleição, e o Brasil, que não tinha reeleição para presidente, passou a ter reeleição para presidente, com a utilização da Constituição, com interesses pessoais, políticos, mesquinhos, isso aconteceu lá atrás, agora não interessa, retira o processo, não interessa mais, então retira o processo de reeleição, desde o início, eu fiz um texto desde a primeira semana da eleição, quando o candidato que perdeu as eleições, é, mas nós perdemos por tantos votos, vamos pedir a recontagem de votos, a lei é muito clara, no segundo turno você ganha, quem ganha um voto, mil votos, um milhão de votos, de diferença, não importa, a lei é clara, ganhou e acabou, só que este processo de terceiro turno, ele não parou, e ele tem impactos no Brasil inteiro, só para você ter uma ideia, o que chega de impeachment para mim na Câmara de Cubatão, pediram meu impeachment pelos cachorros abandonados, que foram abandonados pelo governo do estado de São Paulo, no projeto habitacional em que as pessoas não tinham uma política para os animais, e todo mundo foi largando os animais, aí está lá, prefeita, abandona os animais, gente, milhares de animais, isso foi pedido no impeachment, aumentou a gravidez precoce num período em que teve uma chuva que a cidade toda ficou debaixo d'água e nós tivemos que abrigar as pessoas por quase um ano cuidando dessas pessoas, no ano seguinte foi apontado um aumento da gravidez precoce, juntaram, aumento da gravidez precoce, juntaram a questão dos cachorros abandonados e de uma pedra que a gente buscou dinheiro para retirar aquela pedra porque ela poderia cair, descer, ladeira abaixo de um morro e destruir uma comunidade que tinha umas 5 mil pessoas e nós fomos, procuramos na época o governo, o governo que tinha recém criado o Ministério da da reintegração e pedimos apoio e ele nos deu um apoio para poder contratar uma empresa para retirar ela da pedra. Infelizmente, nós não conseguimos nenhuma empresa que quisesse tirar a pedra. Não houve as empresas não, eu tenho medo, isso aqui pode ser um pedaço de rocha profunda, eu não sei, teria que ter um estudo. Enfim, eu não recebi esse dinheiro porque eu não consegui eu não consegui retirar aquela pedra. Isto, sabe o que resultou disso? Um sequestro dos meus bens, a indisponibilidade dos meus bens. Então, assim, eu não recebi o dinheiro, eu não usei o dinheiro, as instituições públicas e que eu diria a promotoria pública, a questão do poder judiciário tem tratado de forma diferenciada o PT dos demais partidos políticos. Então, nós temos uma constituição para um e uma constituição para outros. Isso precisa ser repensado. Quando saiu esse pedido de impeachment da Dilma, ele passa por um processo de avaliação jurídica e a avaliação jurídica, ela tem que ser muito clara e precisa para retirar um presidente do seu poder. E isso passou, passou como uma possibilidade. E o Brasil inteiro sabe, até a própria direita reconhece que a Dilma não cometeu nenhum ato ilícito, todos comentam, mas o interesse é a instabilidade mesmo política, é a não aceitação do resultado das eleições e a força de veículos de comunicação que mentem, que reforçam e que traz um sentimento de desesperança muito grande. O trabalhador chega em casa cansado depois de um dia de trabalho quando ele tem trabalho, liga a televisão, aí está lá, lava a jato, não sei quantos milhões, não sei quantos bilhões, porque o Youssef, o Youssef que é o bandido, falou isso, citou aquele, citou aquele, põe esse na cadeia. As pessoas, de modo geral, estão se negando a fazer o debate. Então, ela absorve a manchete e ela vai, ela começa a desenvolver uma rejeição ao debate político, o que é um retrocesso para o nosso Brasil, porque a partir do governo Lula, a democracia se consolidou, vários conselhos populares se consolidaram, conselho de educação, conselho da saúde, conselho das diversidades, assim, a sociedade se democratizou, começou a participar, a integrar, a integrar o governo. Hoje, as pessoas não querem mais participar, porque ninguém mais aguenta esta, eu diria, esta ofensiva, violenta, agressiva, desproporcional dos grandes veículos de comunicação. Enfim, nós estamos aguardando, e como disse aqui o companheiro Gilmar, ninguém vai aceitar isto, este golpe, passivamente. O Brasil é muito grande, para ficar na mão de veículos de comunicação, ou de pessoas que já foram manipuladas por ele, ou de segmentos da política que não se conformam em perder. Quem não se conforma em perder, não está preparado para ganhar, para vencer. Então, eu acho que, talvez, talvez, este seja um momento de um debate mais qualificado. Ou não, o que me preocupa é que isso não seja um debate qualificado e comprometa muito mais a economia brasileira, a credibilidade do país no exterior, por conta de uma pessoa extremamente desequilibrada, comandando o Congresso Nacional, que é o Eduardo Cunha. Nós estamos aqui, então, com os nossos ouvintes, acompanhando o Observatório LD, que está ao vivo com a nossa prefeita, Márcia Rosa, com o líder do Sem Terra, Osmar Mauro, e o programa apresentado pelo Márcio Postman. O programa está sendo acompanhado ao vivo por 3.015 pessoas, pelos sites do Diretório Nacional, do Diretório Estadual, do Linha Direta, e pela Fundação Perseu Abramo. E uma informação que nos passaram agora, e já nos indicaram que nós já falássemos aqui para os nossos participantes, é que o Ministério Público Estadual acabou de engrerçar com uma ação pedindo a suspensão da reorganização do ensino no Estado de São Paulo. Muito bem! É, então, é a nossa rede nacional aqui de defesa da legalidade, comandada da presidenta Dilma, e vamos voltando aos anos 60, não é isso? Com o Brizola, na época, e João Goulart, na história, se repete, mas, infelizmente, como trauma. Também fiquei lembrando aqui que a prefeita falava do problema da pedra, não sei se você conseguiu tirar até agora, lembrei do poema do caso do Mão da Andade, também, né? No caminho tinha uma pedra, está certo, então? No caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meu caminho, no caminho tinha uma pedra. exato. Exatamente. Mas, voltando ainda ao tema desse processo, quer dizer, na verdade, é um processo político. Você acredita que o Cunha tenha utilizado, justamente, de forma quase que imediata, a reação do PT, que decidiu, então, não acolhê-lo mais à chantagem para evitar na comissão que avalie o próprio mandato dele? Como é que você vê isso, Gilmar? Eu acho que sim, eu acho que sim, mas antes, eu queria te comentar, já que você lembrou do porão, da rádio Brizola, pouco antes da morte dele, nós tivemos um jantar com o Brizola, eu participei, e a gente ouviu dele, pessoalmente, toda a sua história, o que é uma história muito bonita do Brizola, muito, né, de resistência na década de 60, eu acho que é um bom momento de homenageá-lo, Claro. É uma história que nós estamos vivendo. Nada como o tempo, ele merece uma grande homenagem. Merece, Bom, eu acho que é isso mesmo, na verdade, o Cunha se encontra, eu acho que o Cunha, de fato, é desequilibrado, não é um problema, tem problema de equilíbrio mental mesmo, e, não só isso, evidentemente, não rasga dinheiro, não estou falando de uma situação desse tipo, mas é uma situação que, eu acho que é uma revanche mesmo, é uma tentativa de revanche, de tentar embaralhar as regras do jogo, ele sabe que nas mobilizações de 2013, haviam muitas pessoas na rua sem, enfim, com várias bandeiras, se tem o Congresso Nacional ainda acampamento de gente que defende a volta da ditadura, é uma tentativa de dialogar com setores da extrema direita, essa é a tentativa, e, evidentemente, com aquela bancada do Congresso Nacional que aí tem bastante picareta mesmo, hoje tem um monte de picaretas e um bocado de gente, inclusive, que deve favores ao próprio Cunha, então, ele está tentando fazer um jogo político com esse tipo de bancada, dependente de alguma forma dele, e com essa visão direitista no nosso país, mas eu acho que aí tem um outro ingrediente importante que é bom prestar atenção, há uma divisão em setores do PSDB, a candidatura Serra sendo articulada via PMDB, a candidatura Alckmin, independentemente do Serra ir para o PMDB, é uma candidatura que também se consolida e, portanto, Aécio Neves estaria fora desse jogo. Então, no Congresso Nacional e na própria centro-direita brasileira, há movimentos muito interessantes acontecendo nesse momento e talvez o Cunha queira jogar com isso nesse momento, inclusive com alguns setores que estão sendo fritados aí numa perspectiva disputa para 2018. Mas eu, particularmente, acho que não vai ter tanto impacto. Eu estou... Ontem, inclusive, dei entrevistas para as rádios da América Latina, porque já há uma preocupação muito grande do Latino-Americano. É uma repercussão internacional. É muito grande. Foi também nós pegos mais ou menos de surpresa, mas disse um motivo para pânico nesse momento. Eu acho que nós estamos acompanhando muito de perto e é uma tarefa do movimento social brasileiro fazer um processo de mobilização. Ninguém vai dormir no ponto também. Evidentemente que não se trata disso. Não estou pregando o comodismo nosso aqui. Mas também acho que não é uma situação que se agrave. A própria declaração dos governadores do Nordeste reflete o mínimo de bom senso que há. Então, eu acho que vai ser enfrentado com muita tranquilidade esse processo e vão aproveitar para fazer um bom debate político. Acompanhar também as posições dos partidos de liderança. A própria declaração ontem do presidente nacional do PSOL foi muito boa. Tem inclusive aqui a declaração. Faz uma oposição de esquerda mas não vai fazer coro com esse tipo de atitude do Cunha que isso beneficiaria a direita brasileira. Eu acredito que quem tem bom senso nesse país não vai entrar nesse barquinho. Pois é. Gostaria de ouvir da nossa prefeita Márcia, como ela avalia a posição dos partidos que compõem a própria base, ontem o vice-presidente Temer ter recebido representantes de partidos de oposição até de certa maneira ouvindo qual seria a postura de Temer em relação ao processo do impeachment. Como é que você acha que os partidos vão se comportar sobretudo os partidos da base do governo? Para mim é difícil fazer essa avaliação eu posso pegar minha cidade como exemplo eu tenho uma câmara composta por 11 vereadores que se elegeram pela minha coligação da qual eu fiz parte oito desses vereadores e assim você tem dois do PMDB um faz oposição outro situação você tem você tinha dois do PT um fazia oposição um fazia situação você elegeu três do PDT dois fazia oposição um estava na situação hoje está muito difícil você conversar com partidos políticos talvez isso é um pouco do que o Gilmar falou o 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 como se dividiu em outros momentos é numa luta interna pelo poder é eu acredito que é vai conversar mas o PMDB nunca vai ficar todo em conjunto ele sempre unificado ele nunca fica unificado é em nenhum momento da história nos outros governos ele agiu desta forma e tem sido assim em outros partidos também agora eu eu tenho eu tenho dificuldade realmente de avaliar o comportamento dos partidos porque assim os partidos estão cada vez mais agindo de forma mais individualizada do que enquanto partido político e isso me preocupa muito porque a fragilidade dos partidos políticos significa pra mim a fragilidade da democracia brasileira à medida que você tem partidos políticos fortes você fortalece a democracia brasileira e hoje nós não vemos isso as pessoas escolhem partidos pelo quociente eleitoral olha eu tenho condição de me eleger nesse partido ele vai pra aquele partido eu tenho condição de me eleger naquele ele vai pra aquele então assim os programas partidários as discussões de que Brasil nós queremos de que sociedade nós queremos que sociedade nós defendemos na política educacional na política de saúde na política de transporte que país queremos isso tá muito distante hoje da maioria dos partidos políticos e o que é presente mesmo são os apoios de quem você recebe apoio e de qual partido você tem mais facilidade de alcançar o seu objetivo que é obter uma cadeira então pra mim isso ainda tá muito obscuro isso aconteceu ontem eu também eu concordo com o Gilmar mas Gilmar eu não menosprezo o estado de São Paulo a força política que está por trás do governo do estado de São Paulo ela é muito grande e o estado de São Paulo tem uma influência muito grande e a gente sabe porque até por conta dos estudantes como eles trataram os estudantes numa reunião oculta de como fazer a reintegração de posse levaram aqueles grupos anti-Lula anti-PT anti-isso anti-aquilo então assim o governo do estado de São Paulo é um governo muito organizado através de redes sociais nós nos organizamos também através de redes sociais agora eles estão muito bem estruturados e isso me preocupa de qualquer forma ainda que isso me preocupe eu acho que os preocupa também como você disse porque não há consenso entre eles e todos estão aí na bacia das águas para discutir o que o que é melhor prefeita só um detalhe talvez seja importante que o impeachment agora não beneficia Alckmin e nem Serra por exemplo beneficia precisamente Aécio Neves e entrei por isso que eu comentei esse negócio que também entrei dentro do PSDB é uma disputa para 2018 quem vai ser o candidato a presidente deles agora eu acho que Aécio de repente pode se vincular o Cunha e assim por diante então há muitos interesses e você tem razão o próprio PSDB pode tem razão que você não tem partidos ideológicos com programa são partidos como siglas onde inclusive as pessoas acabam entrando para disputar um pleito eleitoral sem nenhuma ideologia eu acho que isso não serve de lição que é preciso investir na formação política ideológica que o próprio PT deixou de fazer isso faz um monte de tempo ele politizar a sociedade isso é fundamental muito bem estamos encaminhando para o final de mais um programa Observatório LD eu gostaria de comentar aqui como parte final inclusive a respeito das posições aqui tanto Dilmar como Prefeita Marcia em relação a fragilidade dos partidos da dificuldade de ter posição dos partidos mas nós tivemos na semana passada e nessa uma posição muito firme do presidente nacional do PT Rui Falcão em relação a questão da prisão do senador Delcídio ele assinou uma posição firme de parte do PT nacional difícil e obviamente não foi muito bem vista pelos partidos de oposição houve críticas e agora novamente também mais uma manifestação do presidente Rui em relação àquela que deveria ser a orientação para os deputados do PT na comissão do Cunha apesar das dificuldades o PT também segue se posicionando e nesses momentos críticos é absolutamente fundamental que as direções não sejam aquelas que ocupem cargos de direção mas de fato deem a direção para a sociedade para aqueles que busquem representar uma observação nesse período eleitoral tenho acompanhado muitas pesquisas que tem sido realizadas na região e o pessoal fala assim não o PT é um partido que está fragilizado e tal em todas as pesquisas é unânime qual o partido da sua preferência política é o PT porque a despeito de todas essas questões que nós aqui colocamos é ainda o PT é o partido que discute com a base que discute política que tem direção que tem norte e as pessoas reconhecem o PT enquanto partido político o que não acontece com muitas outras siglas partidárias perfeitamente Rosário nós estamos aqui então indo para o finalmente da nossa terceira edição do Observatório LD e temos mais ainda algumas participações dos nossos ouvintes o Orlando de Recife quis que nós mencionássemos aqui que ele tem uma enorme repulsa ao Eduardo Cunha o PT de Nova Dessa está também aqui acompanhando junto com as 3.015 pessoas que estão acompanhando ao vivo aqui o nosso programa o PT Nacional o Diretório Nacional está organizando e realizando hoje e amanhã um coloquio sobre segurança pública em Brasília nossos companheiros do PT Nacional em Belo Horizonte ou melhor nossos companheiros do PT Nacional pediu que nós avisássemos aqui informássemos aos nossos ouvintes internautas que estão nos acompanhando aqui ao vivo o nosso programa o evento é em Belo Horizonte em Belo Horizonte no Coloquio de Segurança Pública e o nosso próximo programa que vai ao ar no dia 17 terá a participação do presidente da CUT Nacional o Wagner Freitas muito bem com isso então nós estamos aqui encerrando quero agradecer muito a presença da prefeita Marcia que se deslocou de Cubatão veio aqui nos dar uma demonstração de cidadania e de transparência muito também obrigado ao Gilmar Mauro que saiu de Campinas veio pra cá também nos ajudar e contribuir a entender melhor o Brasil esse processo político vamos seguir juntos aí construindo a história do Brasil lutando pela democracia e por um país mais justo muito obrigado pela presença e vamos encerrar hoje com uma música construção de Chico Buarque pouquinho antes nós vamos só formar aqui os nossos ouvintes que este é um programa observatório LD é um programa de parceria com a Fundação Perseu Abramo com o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores e a Web Rádio Linha Direta que tem como Secretário de Comunicação o Sidão o aparecido Luiz da Silva o Leonel do Meira Meira é da Direção da Rádio o Cláudio Mota Júnior é da Direção de Jornalismo o Silvio de Araújo da Edição Técnica e o Clodoaldo Santos da Produção e Apoio Obrigada a todos e até a próxima